Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bate-Papo Empreendedor. O programa de hoje está na cidade de Taubaté, localizada a 130 km da capital. Você vai conhecer a proprietária do Liderança Contabilidade e entender o porquê desse negócio ter virado referência em inovação. Vamos lá? Bom, essa é a Luciana Lima, ela é proprietária aqui do Liderança Contabilidade e vai contar para a gente, Luciana, como é que surgiu essa ideia de empreender? Bom, essa ideia surgiu há muito tempo, porque o nosso escritório tem 24 anos de história. Então, surgiu quando eu era menina e estava cursando a faculdade. Eu e minha sócia, nós trabalhávamos em um outro escritório de contabilidade. Nós éramos funcionárias nesse escritório e lá a gente já começou a ter a ideia, mesmo cursando a faculdade. Nós já éramos técnicas em contabilidade e resolvemos começar esse negócio. O escritório era bem pequeno, então a gente não tinha experiência, a gente não sabia direito como fazer, né? Essa questão de marketing, de gestão de negócios, era tudo muito novo. E ao longo do tempo, o escritório foi crescendo, a gente foi trabalhando na área para clientes do comércio, indústria. Mas a gente sabe que é difícil empreender, né? O retorno, ele demora para chegar. Como é que foi essa transição de deixar de ser empregado para começar a empreender? Certamente houve algumas dificuldades, você se lembra de algumas delas? Sim, é bastante dificuldade. Porque, assim, até a questão de você lidar com a gestão do negócio mesmo, né? Porque quando você é funcionário, você tem ali o seu papel para desempenhar, né? É bem definido, então você tem horário para cumprir, enfim, é tudo muito bem delimitado. E quando você se torna dono do negócio, aquilo muda completamente. Então é desafiador, porque você, tanto na questão de gestão, você precisa de conhecimentos fora da área técnica. Então isso realmente foi uma dificuldade que a gente encontrou, né? Logo que a gente começou. E de que forma os cursos do SEBRAE te auxiliaram a passar por essas dificuldades e vencer esses obstáculos? Então, ao longo do tempo, a gente, o SEBRAE, a gente sempre, né? Conhece o SEBRAE. O SEBRAE é muito famoso no que ele faz, né? Em qualidade, tudo. Então a gente participou de muitas oficinas e os nossos funcionários, depois também, todos até hoje participam das oficinas, dos cursos. E isso amplia um pouco, porque nós que somos contadores, nós somos muito técnicos, né? Então sair dessa ideia, dessa mentalidade do técnico, para ter um olhar mais amplo na questão de marketing, na questão de vendas, qualidade. Então isso o SEBRAE trouxe, agregou muito para que a gente pudesse aplicar as ferramentas no negócio e contribuir para o nosso crescimento. Então o SEBRAE fez vocês saírem de uma zona de conforto. Sim, nós saímos da zona de conforto e até porque é necessário, né? Porque toda empresa que quer crescer e quer realmente entregar algo de valor para o cliente, ela precisa buscar, né? Buscar ferramentas, buscar conhecimento para que aquilo aconteça. Luciana, você falou para a gente sobre o marketing. De que forma hoje é feito na sua empresa? Bom, hoje o marketing a gente criou, a gente tem uma cultura participativa, a nossa equipe é toda engajada em todo o nosso propósito. Então nós tivemos a ideia de criar comissões internas de trabalho envolvendo a própria equipe. Então hoje a gente tem a comissão de tecnologia e nós temos a comissão de marketing também. E aí a gente tem também o consultor de apoio e por isso que os cursos do SEBRAE acabou agregando bastante, porque todas essas meninas que estão na comissão de marketing, por exemplo, elas participam das oficinas do SEBRAE e agora tem duas que estão fazendo curso aqui em São José dos Campos. Essa semana foi a semana só de marketing no curso. Então isso também tem ajudado muito a gente evoluir nessa questão. O seu negócio é referência de sucesso hoje. Qual você acha que é o diferencial do seu escritório? Bom, o nosso diferencial é entregar a solução que o cliente espera. Hoje nós trabalhamos com várias soluções para o cliente, não só a contabilidade. Nós estamos acabando de formatar um novo negócio, que é a área de recursos humanos, também uma empresa de treinamentos e o ano que vem o BPO financeiro. Então a gente acredita que entregar algo completo, com eficiência, com agilidade e com segurança para o cliente vai fazer com que ele cresça no negócio dele. E nós queremos ser essa pessoa, nós queremos ser esse profissional que leve para ele a solução que ele precisa. De que forma que o seu negócio mudou a sua vida? Bom, eu amo o que eu faço. Eu amo contabilidade e então essa realização acontece a cada dia. A cada dia que a gente chega para trabalhar e encontra os desafios do dia também traz muita satisfação. Então ele transforma a minha vida porque a minha vida é a contabilidade. Então eu sempre busco, eu e minha sócia, a gente sempre busca junto com a nossa equipe é tudo o que tem de novo na nossa área. Então hoje a gente trabalha com dois nichos, que é a área da saúde e a área da construção civil, empreendimentos imobiliários, holdings patrimoniais. E hoje a gente estuda muito essa área. As coisas estão mudando muito, então a gente não pode ficar estático esperando acontecer. Então faz parte já da rotina da nossa vida. Então acaba preenchendo porque é algo que a gente ama, a gente faz o que ama. E como é que você vê o negócio de vocês daqui 10 anos? Bom, daqui 10 anos a gente espera estar atendendo uma região muito maior do que a gente atende. De repente estar em outro estado, trabalhando e sempre ampliando o número de soluções. Eu acho que você tem que atender bem o seu cliente de maneira completa. Hoje, se você vai implantar um centro de custos numa empresa, você vai se deparar com equipe dentro da empresa. A equipe do seu cliente. Então se você puder oferecer uma solução que faça engajamento de equipe, que trabalhe em liderança, para que aquele resultado seu saia de maneira rápida, ágil e agregue para o cliente, isso é muito rico para ele. Então a gente pretende cada vez mais, daqui a um tempo, a gente poder oferecer muito mais soluções para o negócio do cliente. Luciana, você acabou de citar a sua sócia, né? Como é que foi isso? Como é que foi construir uma sociedade e como é que você conheceu ela? Bom, foi muito fácil construir a sociedade com ela, porque nós somos amigos desde o pré-primário. A gente fez colégio técnico junto, técnico em contabilidade, fez faculdade juntas, a gente tem um laço de amizade. Então a gente vem de antes mesmo da sociedade, a gente vem e tem um laço de amizade. Então foi muito fácil. Então vocês se completam, né, Luciana? Então para entender um pouco melhor dessa relação de parceria entre ela e a Elaine Bastos, vamos lá na sala dela conhecer ela? Sim. Essa é a Elaine Bastos, é ela quem é sócia da Luciana, né, Elaine? Isso. Conta para a gente como é feita essa parceria entre vocês duas. Olha, a parceria entre nós duas é muito tranquila, né? Porque a gente já tem um laço de amizade muito antigo, a gente se conhece desde criança. Nós somos, assim, um escritório muito inovador. A gente tem essa característica que é bem nata, que eu acho que é nossa. A gente não gosta muito de ficar parado, a gente está sempre querendo inovar, mudar. Então a gente até tem muitos projetos dentro do escritório, usamos muitas tecnologias, parte de inteligência artificial, isso já voltado para os clientes. Então a gente tenta, assim, ser o mais inovador possível e sempre estamos buscando inovação. Inovação para os clientes, inovação para a nossa equipe interna, né? E um dos projetos mais, assim, inovadores, que também acelerou tudo isso e ajudou muito, foi a gente estar dentro do projeto Ali de Sebrae. Conta para a gente como é que foi participar desse projeto e o que ele trouxe de benefício para a empresa de vocês. Foi muito interessante porque o projeto, né, a gente fazia já as oficinas, os cursos do Sebrae e, de repente, a gente recebeu essa proposta de ir lá conhecer um pouco, fazer parte do projeto. Então, para quem conhece um pouco, né, do projeto, você vai dentro da primeira palestra que você vai ouvir, estão várias empresas lá dentro. E você passa por um questionamento, até bem complexo na hora, com pouco tempo para você responder todas as questões. E foi para a gente uma surpresa, porque lá tinham no dia umas 120 empresas e foram poucas, né, escolhidas, né, aqui na região de Taubaté. E a gente estava dentro dela e tem sido, assim, muito, muito, vantajoso, está agregando muitos valores para o nosso escritório. Porque a gente está participando das oficinas, as meninas estão fazendo os cursos e é uma experiência muito boa, porque são ferramentas, assim, algumas a gente já conhecia, outras a gente está implantando. Está sendo, assim, muito útil, muito inovador. Elane, dá uma dica para quem quer começar a empreender. Qual a dica que você daria? Olha, a dica que eu deixo é, na verdade, a Tia, eu fiz um vídeo recentemente sobre isso, sobre empreender, né, dentro, tem no nosso canal do YouTube. E que é ter paixão por aquilo, né, que não adianta você só querer empreender, ter a... Até eu cito no exemplo desse vídeo, por exemplo, não adianta eu ser uma boa cozinheira e ir lá e querer abrir meu restaurante. Não vai precisar só, não adianta só isso. Eu tenho que saber muito mais do que isso. Porque a partir do momento que eu quero empreender, eu tenho que saber de gestão, eu tenho que conhecer de pessoas, eu tenho que saber finanças. Então, é um conjunto de coisas que você vai ter que aprender de coisas novas para a sua vida. Mas tudo isso só vai ter valor se realmente for feito com amor, tiver um propósito e for isso que você queira mesmo. Então, eu deixo essa dica. Faça realmente, busque o seu propósito, veja se é isso mesmo que você quer e vá em frente sem medo. Pensando que não é fácil, é desafiador, é um desafio todos os dias, mas que vale muito a pena. Elaine, muito obrigada por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Fica a dica aí para você que quer começar a empreender e até mais um Bate-Papo Empreendedor.